Galera, ainda um vídeo já editado, pronto! A gente tem informação de última hora. Vi ali no perfil do parceiro Tiago Franklin, do Tiago Veras também, na Rádio Tupi. Meus amigos, Dedé vai fazer exames médicos e se for clinicamente aprovado, se for avaliado, passar, né? Se passar nos exames médicos, será contratado pelo Botafogo e será anunciado com um novo reforço do Botafogo. Não sei o tempo contratual, provavelmente vem por um salário baixíssimo por conta de todas as condições que ele vem enfrentando há dois anos, né? Nessas situações aí referentes à lesão e tudo mais. O cara não joga, né? A gente tem que lembrar que ele não joga há dois anos. Ele realizou uma cirurgia, depois do rebaixamento do Cruzeiro, ele realizou uma cirurgia no joelho e vem trabalhando à parte, né? Há duas temporadas. Não é aposta que eu faria, não contrataria, mesmo que seja para ser, vamos dizer, uma sombra do Carly revezar, porque os dois vão ter essas situações físicas. Acho que é um risco mesmo, que por um salário baixo. Fato é que ele, em boas condições físicas, estando fininho, sem lesão, sem problema, o cara está cheio de sequela pelas cirurgias que ele já fez no joelho e tudo mais, é um monstro, é um dos melhores do Brasil. Ele, na sua plenitude técnica e física, ele é um dos melhores do Brasil, se não o melhor, tá? Porém, e isso a gente está falando do Devé lá do Vasco, isso a gente está falando do Devé até do Cruzeiro, há três, quatro anos. Não estamos falando de um Dedé que estava mantendo a forma de volta redonda, está até em forma, mas é um cara que há dois anos realizou a sua última partida de futebol há dois anos. Então, óbvio que a gente tem que ficar com o pé atrás, mas essa é a situação de momento, e eu acho que o Botafogo deveria ser mais criativo no mercado. Porém, tem que ter esse asterisco para respeitar o cara, tem que respeitar a história do cara. Se estiver plenamente bem, fisicamente, em termos clínicos, joga pra caralho, tá? Quero saber a sua opinião, e fiquem com o restante do vídeo sobre Rafael Carioca, sobre Kaique, salário e tudo mais. Valeu? Fui! Salve, galera! Tudo bem com vocês? Daniel Brown e falando mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo. Tem novidade? Tem situações pra gente comentar? Cara, não para nunca, né, cara? Quando a gente acha que vai ter uma folguinha, não tem nada, meu amigo. Tem muita coisa, tem assunto, tem polêmica. Vambora, rapaziada. Lembrando, já baixou o AmFootball. O AmFootball é um aplicativo que eu uso pra saber tudo do mundo do futebol, que eu não tenho tempo pra ver. Eu tô cuidando de canal, eu trabalho, eu estudo, faço um monte de coisa. Putz, cara, não sabia que o jogo era hoje, não sabia que o jogo era amanhã. Eu acordo, abro o AmFootball e vejo todos os jogos que tem na semana, dos meus jogadores, ligas, times favoritos. Vejo aí notificação de gol, pênalti, cartão amarelo, cartão vermelho, escalações e informações. E ainda assisto os jogos gratuitamente. Por exemplo, agora a gente vai ter o AmFootball aí, né, cara, transmitindo partidas importantes aí, né, cara, durante o ano que vem de Copa do Brasil, né? Enfim, cara, vai ser uma maravilha. E você, evidentemente, vai ficar ligado em tudo, né, cara? O AmFootball é fera e a melhor coisa é de graça. O link tá aqui na descrição, vai na minha. Bom, gente, eu quero falar aqui um pouquinho, vamos primeiro pra alguns esclarecimentos aqui. Eu não fiz ainda o acesso total, né, cara? Geralmente eu faço, eu deixo pra fazer a análise do acesso total quando ela sai à noite, tá? Quando ela sai no Sport TV. Eu não... Até porque a maioria das pessoas assiste no Sport TV, então eu prefiro esperar ela passar no Sport TV pra depois fazer a análise. E aí o que ficou faltando no episódio 5, eu falo no episódio 6, tá bom? Segundo, aí a gente entra pra dois assuntos pontuais aqui, tá? Um, a gente já matou a situação do acesso total, vem o vídeo depois. Segundo, tá, mais três. Talvez tenhamos live hoje, tá bom? Talvez tenhamos uma live hoje, tá? Então a gente já apaga aqui. Marcelo Chamusca, né, tá entrando na justiça contra o Botafogo por conta da rescisão contratual que não foi paga a ele. Tá legal? Direito dele, Botafogo tem que pagar, se o Botafogo deve, tem que pagar. Ponto, não tem discussão. Ah, mas ele é ruim, não sei o que, não importa, né? A gente já tá grandinho pra saber que se um cara assina um termo, o Botafogo redige um documento e tá ali que o Botafogo tem que pagar não sei quantos, caso demita, o Botafogo tem que pagar, não tem jeito. A única coisa que é importante explicar nesse momento é que isso não depende, isso não cabe apenas ao Botafogo. Não é mais um desleixo como acontecia antigamente. Ah, o Botafogo não pagou porque não tem e foda-se e vai embora. Na verdade não é isso, né? Nesse acordo que o Botafogo tem com o Cinder Clubes, né, cara? Você tem o ônus e o bônus. O ônus é que você consegue manter os salários em dia e a gente vai chegar lá até pra essa notícia aqui. O ônus, né, cara, é porque você tem uma fila de prioridades desse dinheiro que ele vai sendo bloqueado por essa penhora do bem. E aí, meu amigo, é uma penhora, não deixa de ser uma penhora. O Botafogo não pode pegar, ah, pô, deixa eu pegar um pouquinho aqui pra pagar o Chamusca. Não dá. É a justiça que libera. E a justiça breca a memória. Não, pra isso não dá agora. Primeiro tem a situação dos salários de funcionários, né? Pessoas que recebem menos de 60 salários mínimos, aí depois tem isso. Depois vem um monte de situações, aí depois vem bonificação pra intermediários, funcionários. Depois vem as rescisões contratuais. No fim da fila tem o FGTS, né? Muitos jogadores reclamam do FGTS, inclusive. E é assim que funciona. E aí pro dinheiro ser liberado, irmão, você tem que ter um dinheiro sobrando e nem sempre tem. E aí o Botafogo acaba tendo que lidar às vezes com esses processos, né? Com esses trâmites. E o Chamusca não é o primeiro nem o último. E também devemos ter jogadores aí ao longo dos próximos meses fazendo isso também. O que eu acho um problema, cara. Porque eu acho que isso não passa a imagem, isso continua passando a imagem, né? Não tem muito o que fazer. Porque ela penhora lá, não tem o que fazer. Mas isso continua passando a imagem pra pessoas que recentemente passaram pelo clube que, assim, parece que é um desleixo. E na verdade não é. Então é muito importante que o Botafogo mantenha contato com essas pessoas, né? Por exemplo, um atleta que saiu do Botafogo recentemente e tem algo a receber. Mantenha o contato, né, cara? É o mínimo que você tem que fazer. Se você deve a uma pessoa, você deve explicações a ela. Então você tem que ser solícito, né? Então, pra não passar a imagem que o clube tá zoneado ou algo do tipo, tá bom? Cuidar da imagem é sempre importante. Se liga. Botafogo, inclusive, falando nisso, aí tem a boa notícia também, quitou os seus salários de novembro. Maravilha demais, cara. O Botafogo conseguiu quitar aí, vencia aí no dia... Geralmente pagava aí entre o G7, o dia 11 e tudo mais. E aí, neste dia 13, a gente teve o Botafogo quitando essa questão salarial. O Durcésio conseguiu desbloquear a verba e quitou o salário de atletas e funcionários em novembro. O Botafogo tá em dia com seus atletas. Claro que também vai ser uma missão pagar esses salários em janeiro. O Botafogo vai pagar os salários de dezembro, lá no início de janeiro. E é muito importante que o Botafogo pague, porque vai ser um momento de volta de férias, vai ser um momento de pré-temporada, um momento de preparação do grupo. E aí um grupo que foi vitorioso, um grupo que conseguiu ser campeão da Série B, conseguiu acesso. Parte desses jogadores vão ficar. Você não conseguir pagar os caras, você, enfim, ficar devendo os atletas, já começar o ano com um salário muito atrasado, não é legal. Então vão ficar atentos em relação a isso. E agora a gente vem, meu amigo, pro que bombou a internet nesta tarde. Certo? Rafael Carioca, jogador que passou pelo Atlético Mineiro, no início do ano passado foi, no início desse ano, né, cara, foi muito especulado no Grêmio. Tem uma trajetória em um Tigres do México enorme, né, cara? Uma trajetória de respeito, né, tudo mais. Não deve continuar no clube, deve encerrar o seu vínculo, tá recendido, tá livre no mercado. E é o que o cara publicou aí nas suas redes sociais, nos seus stories, né, um coraçãozinho preto e branco. Aqui em Caraí, né? O cara tá aqui, dizem que ele é daqui, eu não sei se ele é de São Gonçalo, enfim, é o que falaram, mas tá aqui em Caraí, né, e postou aí em preto e branco que o Rafael, né, postou. Sabe muito, sabe, sabe, né, e postou o foguinho, ele repostou. E aí, meu amigo, pelas informações que eu coletei, não tem negociação, não tem dinheiro na mesa, não tem proposta na mesa, mas já tem flerte e já tem possibilidade. Tá? Já tem possibilidade. O que eu acho é que isso não pode abrir um precedente pro cara, vamos dizer, jogar pra galera e, vamos dizer, pedir um dinheiro que o Botafogo não pode pagar e o Botafogo, ele vai ter que ser muito firme. Não tem como pagar luva pro Rafael Carioca, não tem como pagar um salário acima do teto pro Rafael Carioca, não tem como fazer loucura pelo Rafael Carioca, que é um bom jogador. A nível Brasil, é um ótimo jogador, na minha visão, e por conta da... assim, ele é um cara que, às vezes, ele tem altos e baixos, né, cara? Então, eu coloco um jogador bom, assim, de nota 6 pra 7, 7. Vamos colocar assim, nota 7, tranquilo, até pelo futebol que ele desempenhou no Galo. No Galo, inclusive, a passagem dele foi muito boa, na minha opinião, né? É um cara que ele vale, né, um salário bacana, né, mas não um investimento fora da realidade do Botafogo, tá? Porra, cara, ficaria legal, hein, cara? A gente tá falando aí do Elkson podendo vir, Rafael Carioca, aí a situação fica encorpada, né? Só que, de qualquer maneira, o Botafogo tem que correr, irmão, o Botafogo tem que correr porque o planejamento não para e, na minha visão, cara, contar com o Rafael Carioca, né, pra esse início de campeonato, de trajetória, e parece que o cara quer realmente ficar, gosta do Botafogo, é botafoguense, eu acho que seria interessante, cara? Seria bem interessante contar com esse atleta, né, pra esse desafio, tá bom? Mas, não pode fazer loucura, também não acho que tenha que ser, putz, cara, temos que contratar, não, tem que contratar, se houver recurso, tá? Duas outras situações, cirurgia do Chai foi um sucesso, já começa tratamento fisioterapêutico, nesta semana, pra, já tá apto pra estreia do Campeonato Carioca, ali no fim de janeiro, contra o Boa Vista, e também o Botafogo, tentando renovar, solicitando com o Nova Iguaçu, solicitando ao Nova Iguaçu, perdão, a prorrogação do empréstimo do Caique, até o fim do Campeonato Carioca, pra ver depois, se compra ou não, tá? Teria que convencer um pouco mais. Gente, beijo no coração de todos, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, fui! Tchau, 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 tchau!